Futebol para o vôlei. Diante da Polônia, a seleção brasileira de vôlei masculino deu adeus à invencibilidade no Mundial. Na tarde desta terça-feira, a Polônia venceu a seleção brasileira de virada por 3x7x2. Com isso, a dona da casa derrubou o último invicto da competição. Sem Murilo, que ainda se recupera de um estiramento na coxa, os comandados de Bernardinho tiveram bons momentos, mas sucumbiram à pressão da torcida polonesa, além da força dos adversários. A decisão da partida ficou por conta de um tie-break dramático. O placar era 16x15 para a Polônia e o juiz marcou ponto para o Brasil. Na revisão do lance, o árbitro considerou que a bola bateu no bloqueio brasileiro e deu ponto e a vitória aos europeus. Para continuar vivo na busca do título, o Brasil precisa vencer a Rússia hoje. Pois é, Aldo, agora o Brasil tem que vencer por 3x7x0 ou 3x7x1, senão vai ficar na expectativa do resultado do jogo que acontece amanhã entre Polônia e Rússia. Estamos na torcida.